Boa tarde, Álvaro Neves. Nós estamos aqui hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, essa profissão maravilhosa que nós temos, que temos orgulho de estar lutando pelos nossos direitos, pelos nossos colegas, pelos aposentados. Nós estamos aqui na luta e parabenizando não só o professor, mas todos os profissionais que trabalham dentro da escola, que também faz parte da educação da nossa cidade. Diferente do que disse em audiência a secretária, nós temos orgulho sim de trabalhar para essa prefeitura, porque nós temos alunos maravilhosos, pessoas maravilhosas, alunos que têm dificuldade sim, mas estamos aí para ajudar todos eles, porque nós não negamos o direito, a qualidade do ensino para os nossos alunos. Nós temos uma pauta extensa que está devendo, que a prefeitura não paga. Nós fomos com uma pauta de 15 itens para a prefeitura na audiência. E não tivemos resposta de nada. Nunca tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para o aposentado. Infelizmente, o aposentado que necessita desse dinheiro para poder comprar remédio, para se alimentar direito, ele não pode. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, que passou sem o seu dinheiro, sem o pagamento. Passamos o dia da criança também sem o dinheiro, que a gente tem hábito de comprar sempre alguma coisinha para os nossos alunos. A gente não teve dinheiro para fazer isso. Muitos profissionais não tiveram. Nós estamos, sim, tristes, porque hoje, nesse dia, a gente está sem o pagamento, mas também nós estamos alegres porque nós temos orgulho da nossa profissão. Nós amamos ser professor e nós não vamos sair da luta. Nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos que vêm sendo negados. Porque muitos profissionais ainda estão, a metade da categoria, sem o pagamento. Mas nós vamos estar na luta. Amanhã, às 9 horas, nós estaremos lá no Largo Santo Antônio. Vamos para a luta. Vêm todos junto com a gente. Muito obrigada. Parabéns, dia do professor.